Do Paraná a Uberlândia, Uberlândia a Paraná Tiagão e colhedores para as almas riscadas Faz o senhor pra rapar, em qualquer lugar do mapa É nóis pelo reino, é nóis pelo rap Em cima do grave, nóis prega a palavra A palavra que é, lampada para os pés E te guia, a palavra que é alimento E te fortalece mais que vitamina Alcançando as quebradas Só na bola de meia, nóis segue Invadindo os smartphones E penetrando no coração dos moleque Levando esperança, semeando a semente da vida Atravessando as muralhas e grades Indo de encontro com as almas perdidas Vários KMs, várias cadeias Várias noites sem dormir Várias histórias, mas vale a pena Tamo na arena vendo o Deus agir Eu não tô preocupado com o flow Se vai ser louco o show Tô preocupado com o mano perdido Que iludido o capeta arrastou E por isso nóis segue nas pistas do Paraná AMG é pra falar pra você que o evangelho é o poder Pra salvar todo aquele que crê Do Paraná a Uberlândia Do Paraná a Uberlândia a Uberlândia a Paraná Tiagão e colhedores para as almas resgatar Pra resgatar nós tamo aí Independente da distância Independente dos KM de Maringa pra Uberlândia Tiagão e colhedores para as almas resgatar Tamo junto nesse corre Até Jesus voltar Enquanto ele não voltar Nós tamo aí desse jeitão Invadindo as cadeias E levando a salvação Levando a paz aos oprimidos E conforto pros cansados Porta voz da palavra de Deus Em qualquer dos quatro lados Nas prisões Nós vai Internações Nós vai Nas biqueiras Nós vai E até mesmo na suai Mostrando para os presos que ele é total liberdade Mostrando pra todos que ele salva De verdade ministrando aos enfermos que Jesus é a cura Mostrando aos internos que ele é quem nos usa E a glória é de Deus Pode acreditar de Maringa a Uberlândia Para as almas resgatar Do Paraná a Uberlândia Uberlândia Paraná Tiagão e colhedores Para as almas resgatar Do Paraná a Uberlândia Uberlândia Paraná Tiagão e colhedores Para as almas resgatar E quem falou que esse caminho Ia ser mamão Esqueceu que ele sofreu E furaram suas mãos Carregou sua cruz até O alto madeiro Pra você que fica aí na quina O dia inteiro escamado Com as VT Almejando ser patrão Vendendo droga pros aliado Pros boy e pros monstrão Jesus morreu na cruz Pra salvar a sua vida Pra mostrar que como nós Você também tem saída Só ele é o caminho A verdade e a vida Só ele que restaura E cura suas feridas Só ele que deu a vida Como prova de amor Só ele que morreu E depois de três dias Ressuscitou Só ele que resolve As causas perdidas Tira o ódio e o rancor E coloca o amor em sua vida Então, gelo o beck E se liga na visão Tiagão e colhedores Em prol da salvação Do Paraná Tiagão e colhedores Para as almas resgatar Do Paraná Arrum Perlândia O Berlândia Paraná Tiagão e colhedores Para as almas resgatar Do Paraná Arrum Perlândia O Berlândia Paraná Tiagão e colhedores Para as almas resgatar Do Paraná Arrum Perlândia O Berlândia Paraná Tiagão e colhedores Para as almas resgada